Para minha receita vou usar aqui uma xícara de arroz cozido tá cozido já com sal, vou usar um ovo, 50 ml de óleo e uma pitada de sal, o sal é a gosto e vou bater, olha só pessoal ficou um creme assim ó só que eu vou querer mais mola um pouco vou acrescentar 50 ml de leite e vou bater só para misturar e amolecer vou colocar aqui na minha bandeja aqui pessoal veja que ficou um creme ainda consistente mas não tanto se eu usasse daquele jeito ia dar muita quantidade muito pouca aí acrescentei mais aquela quantidade de leite vou usar agora 50 gramas de queijo parmesão ralado pode ser o queijo da preferência de vocês vou misturar misturei bem aqui pessoal agora vou adicionar aqui uma xícara de polvilho doce vou misturar aos poucos até dar um ponto tá deixe todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês vocês comentem aí de onde vocês estão assistindo vou saber até onde está aí neste vídeo é só misturar ficou assim ó vou adicionar aqui mais meia xícara sempre aos poucos tá se precisar adicionar mais meia xícara até o ponto daqui a pouco eu mostro para vocês e olha só pessoal vou adicionar aqui mais meia xícara totalizando duas xícaras de polvilho doce e agora vou misturar com as mãos olha só pessoal o ponto é isso aqui ó vou pegar um pouco assim fazer uma bolinha e vou fazer nesse formato aqui ó eu vou fazer todos untei e polvilhei aqui minha forma vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando tiver pronto volto para mostrar para vocês olha só pessoal ficou pronto 35 minutos no meu forno fica assim ó é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau